Hoje a gente acabou de chegar aqui no Market, que é o mercado principal do Júlio, que eles usam aqui no carro, em Valmet. Eles usam aqui no trigo, então eles usam aqui no território, eles usam aqui no trigo, eles usam aqui no trigo. Eu estou usando aqui no trigo, no trigo no Brasil. Nós consumimos um monte de trigo. Mas é diferente. Sim, nós temos planos também, mas eu não sei como funciona no Brasil, porque eu não tenho muito contato, mas eu acho que o processo talvez seja parecido, mas nós temos a nossa farmácia de Tio. É Tio? Tio. Sim. Eles passam por um processo para se tornar um outro tipo de produto. Essa daqui é a produção que vocês viram lá fora, é o mesmo produto, então eles coletam, deixam aqui, armazenam e mandam para as fábricas. Então esse daqui é o segundo processo, porque o primeiro processo é a colheita, depois a separação do produto e depois eles levam para as fábricas para processar o chá para venda. Mas é um espaço bem grande que eles têm com muito produto que eles revendem e repassam para as fábricas. para as fábricas.